O carro trafegava 180 km por hora. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o limite de velocidade no local é de 80 km por hora. E o trecho onde ocorreu o flagrante é urbano. Um Volvo com placas de Ribeirão Preto São Paulo foi o autor da infração. Segundo a Polícia Rodoviária, os carros já tem registros de ocorrências de excesso de velocidade na região. A infração, conforme o Código Brasileiro de Trânsito, é considerada gravíssima. E o motorista fica suspeia sujeito, na lei de multa, a sustentão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. Chapecó. Construção de trechos das BR-153-282, a iniciativa privada, transmitida em audiência pública. O debate acontece amanhã cedo. São dois os objetivos. Tornar públicos os detalhes da proposta da Agência de Transportes Terrestres e colher sugestões da população para possíveis alterações no projeto. Também é possível opinar por meio do site da ANTT. São previstas a construção de três praças de pedágio em Santa Catarina, em Vargem Bonita, Concórdia e Xeixerê. Os preços que devem ser cobrados são de R$ 5,60, R$ 7,20 e R$ 14,20. A audiência pública em Chapecó será assunto da entrevista do RTL, segunda edição, de hoje, às 18 horas. Chapecó, governo vai criar central estadual de regulação do SAMU na capital e substituição às oito unidades regionais que funcionam atualmente. A proposta deve ser anunciada oficialmente amanhã pela Secretaria de Saúde que admite que a mudança é para conter gás.